E isso aqui é um iPhone, e agora o seu iPhone também roda Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendinho, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo DS, Sega Genesis, roda bastante coisa aí de retrogaming através de um app chamado Delta, baixado gratuitamente da App Store, e isso é histórico, mano, em um minutinho eu vou te ensinar a começar a jogar assim. Esse canal é sobre consoles portáteis, e no Android meio que sempre foi possível curtir retrogames oficialmente pela Play Store, acontece que desde o lançamento do primeiro iPhone até poucos dias atrás isso nunca foi possível, pelo menos não pela App Store. 1.3 bilhões de pessoas, tá, esse é o número aproximado de usuários ativos de iPhone atualmente, após mais de 15 anos de iPhone pela primeira vez ter um console portátil grátis no seu bolso. Porque finalmente, se você pesquisar por Delta, não vai aparecer Delta Airlines, vai aparecer esse app grátis, nosso primeiro emulador, ele é bem parecido com o RetroArk, mas bem mais intuitivo, e pode ser que nos próximos dias, semanas ou meses, o próprio RetroArk e outros emuladores sejam lançados pra App Store. Quando isso acontecer, eu vou avisar vocês, então aproveita agora, já se inscreve aí no canal, deixa o like, e manda esse vídeo pra aquele grupo amigo que usa iPhone, que por enquanto já temos todas essas plataformas disponíveis só nessa primeira semana. E mais pra frente no vídeo eu vou explicar porque que do nada a Apple começou a aceitar esses apps, não é porque eles são bonzinhos, obviamente. Tá, vamos lá, vamos logo pro que interessa, como que faz pra jogar? Primeira coisa é ir na App Store e baixar o app Delta, aí depois você abre ele e o primeiro passo tá concluído. Passo 2, como adicionar jogos. Cês podem ver aí, não tem jogo nenhum instalado aí dentro. E esse é o motivo dos emuladores serem legalizados, eles são só media players, e quem coloca a mídia ali dentro é você. A forma certa e legalizada de se fazer isso é ter o cartucho original e um dumper pra fazer esse backup, eu vou deixar o link de um na descrição. E com ele você extrai o arquivo do jogo, que no caso do Game Boy Color a extensão é .gbc. E assim, eu pessoalmente peguei e fiz upload de todos os meus cartuchos, coloquei num Google Drive que apenas eu tenho acesso de qualquer aparelho. Seja ele Windows, Mac, Android, iPhone. E aqui dentro eu posso só clicar nesses três pontinhos, fazer o download do arquivo e salvar ele aqui em arquivos. Assim eu vou baixando todos os jogos que eu quiser da minha própria coleção. E essa é a forma legalizada de se fazer, mas a maioria das pessoas elas fazem da forma ilegal. Pesquisando pelo nome do jogo, o espaço download do Google, e aqui nesse canal a gente não apoia isso em Longe de Mim. De qualquer forma, vocês estão vendo aí na tela uma tabelinha aí com os formatos aceitos. E uma vez que eu tiver colocado os jogos no meu iPhone, agora é só abrir o aplicativo Delta novamente. Clica nesse mais aqui em cima, que parecem todos os jogos do aparelho. Aí seleciona um, aperta selecionar todos, adiciona, que ele vai automaticamente sincronizar a sua biblioteca e te apresentar em forma de slides. Então aqui pra passar de uma plataforma pra outra, é só arrastar de um lado pro outro. Daqui é só abrir qualquer jogo e bam. O jogo começa a rodar perfeitamente, boa diversão, não precisa se preocupar com mais nada. É só isso mesmo, tá? Automático já aparece aqui uma skin realista do Game Boy, que vibra quando você aperta os botões. E a experiência é bem legal, eu espero que vocês curtam. Se o que eu falei até agora te ajudou, deixa aí o like, compartilha com a galera. E pra quem tiver afim de aprender um pouquinho mais, nos próximos minutinhos aqui eu vou ensinar a mudar as skins aqui embaixo. Como que mapeia os controles externos, como que adiciona bios pra jogar NDS. E pra mim as melhores partes, o melhor gerenciador de save state que eu já vi. E cloud save nativo pra nunca mais perder nada. Vamos começar pelo mais divertido na minha opinião. Que é ficar baixando novas skins. Porque é tudo grátis e são bem bonitas. A primeira coisa é abrir no seu iPhone, no Safari, esse site. O link tá aqui embaixo também. E ali dentro você escolhe uma plataforma, escolhe uma skin. Toca em alguma que você gostar e depois toca em Download Now. Quando o download for concluído, é só abrir o aplicativo Arquivos. Navegar até o arquivo skin que você acabou de baixar. Segura em cima dele e clica no ícone de compartilhamento. E envia ele pro Delta. Porque assim automaticamente já vai colocar lá na biblioteca. Aí nas configurações do aplicativo Delta, as skins aparecem aqui nessa listinha de plataformas. Você só escolhe ali o sistema que você acabou de baixar. Escolhe a orientação que você quer. Nem toda skin tem as duas orientações. E selecionar a skin que você quiser e boa diversão. Eu acabei escolhendo essa daqui porque ela é inspirada nesse Game Boy. A edição especial da primeira geração. Que eu tenho um original aqui guardadinho. Aqui no canal eu falo também sobre Game Pads. Tem aqui os da 8BD que funcionam pra isso. Só que na real eu acho que pra fazer algum console portátil eu recomendo mesmo esses novo GameSir. Caso o seu iPhone seja 15 pra cima. Porque eles são USB-C. E aí caso for 14 pra baixo, que é a Lightning. Aí o melhor que eu tenho pelo menos é esse da Backbone. Eu acho que eu já fiz review da maioria deles também. Se eu lembrar vou deixar tudo aqui na descrição. De qualquer forma a primeira coisa que você tem que fazer é conectar o controle ou teclado. Se for sem fio você vai ali nas configurações do Bluetooth do seu dispositivo. Pra parear com o Bluetooth do controle. E pra mim aqui que é encaixado pelo menos foi automático. Só coloquei ele reconheceu. E olha que curioso. Quando você tá usando um controle a skin some automaticamente. Pro jogo ocupar o maior espaço na tela possível. Isso é ótimo. E caso você tenha mais de um controle conectado. Pra colocar 4. Você pode jogar ali multiplayer. Você pode escolher ali quem que vai usar cada controle. Se você voltar aqui pro menu. E clicar na engrenagem de configuração. Aí que você já vê player 1, player 2, player 3. E se clicando nele você pode escolher quem que vai controlar qual controle. E falando ainda aqui em controles. O Delta permite que você altere o mapeamento dos botões no seu controle selecionado. Nas configurações de controles. É só tocar em personalizar controles. E selecionar o sistema pra começar o mapeamento. E aí pra customizar ali uma entrada de botão. É só apertar na tela em cima do botão que você quer mapear. E depois aperta no controle o botão que tá sendo linkado com aquele primeiro que você clicou. E aí repete isso pra todos os botões. Maneiro que dá pra mapear aqui também o botão de acelerar. O botão de save e outro pra load state. Quando você terminar toca em save aqui no canto superior direito. E pronto. Sinceramente eu acho que tudo até agora que eu mostrei é bem intuitivo. E em muitos sentidos esse Delta é bem mais fácil que o RetroArch. Eu só não posso esquecer de falar sobre Nintendo DS. Se você tentar abrir um jogo vai perceber esse erro. Eu vou tirar aqui o controle pra ficar mais fácil de mostrar tá. Quando aparece esse erro aqui o que você tem que fazer é apertar aqui em importar as BIOS. E ali embaixo nessa página vai mostrar o nome exato de 3 arquivos BIOS que você tem que encontrar e colocar aí dentro. De novo eu não posso compartilhar esses arquivos. A forma certa é extrair do console original com o cartucho flash e o homebrew certo. Mas a maioria das pessoas acha no Google o que é errado. Todo mundo sabe. E uma vez com esses 3 arquivos no iPhone pelo app Delta. Você localiza cada um dos 3 arquivos tocando ali em cada um deles e conectando. Não tem muito erro. E agora sim NDS funciona muito bem. A gente tem aqui até o sisteminha home. Como se estivesse ligando ele original. Eu arrisco até dizer que jogar assim no smartphone com skin duas telas uma em cima da outra. É até uma das melhores formas de se jogar por causa da tela vertical. E também né da portabilidade dá pra levar em qualquer lugar. Testei até uns jogos traduzidos. Teve problema nenhum. Abriu tudo normalmente. Mesmo o Nintendo DS que é uma das plataformas mais pesadas que ele roda aqui dentro. Ele ainda tem o save state load state. O que é ótimo. E falando nisso uma outra parada que me impressionou de verdade é o save state manager desse aplicativo. Você pode acessar os seus save states pausando o jogo e aí pressionando ali em save state. E você ainda pode pressionar e segurar qualquer save state pra visualizar algumas opções. Como por exemplo renomear. Você pode travar. Você pode bloquear pra tipo essa fase do jogo. Eu quero mostrar num vídeo. Não quero apagar ela de jeito nenhum. Você pode travar ela. Isso é ótimo. Ele também organiza com saves automáticos que o sistema gera de tempos em tempos. E saves que você gerou. Eu tô simplesmente impressionado. Tem mesmo o Citra. Vários outros apps aí. É difícil ver um save state manager tão visual e legal. Muito bom mesmo. Adorei. E aqui pra finalizar então. Cloud Save. O Delta Sync é um recurso que permite sincronizar todos os dados. Incluindo jogo, arquivo save, skin, arquivo bio. Tudo com o Google Drive ou Dropbox. E pra ativar é só clicar ali em configuração de novo. Descer até Delta Sync e tocar ali em Service pra selecionar o Google Drive ou Dropbox. Aí você loga na sua conta, libera ali umas autorizações. Usa checkbox, permite as coisas. E deve aparecer ali um textinho embaixo que tá sincronizando. Só por curiosidade, no Google Drive os arquivos não ficam visíveis aparentemente. O que é até bom, porque eles não são pra ser editados. Deixa eles paradinhos. Ele vai sincronizar entre aparelhos Apple que tiverem Delta instalado. É legal. E uma última curiosidade aqui. Achei que vocês iam curtir. Eu tava lendo o Change Log. O que aconteceu nos últimos updates deles. E eles tem coisa ali interessante. Multiplayer, né? Pra Nintendinho. Super Nintendo, Nintendo 64. E aí eu li ali embaixo. Eles tem uma opção onde se você usar AirPlay. Que você transmite a tela do seu celular pra uma TV, pra um Mac, pra um computador. Você consegue transmitir só a tela de cima do DS. Enquanto a tela de baixo fica aqui na sua mão. E isso é insano. Essa sim é uma das melhores formas de jogar. Curti demais. E aquilo, galera. Esse vídeo eu tô fazendo na primeira semaninha que saiu esse app. Por causa da Lei dos Mercados Digitais. A Digital Markets Act. Também conhecida como DMA. É uma lei que passou na Europa. Que obriga a Apple a aceitar certos padrões de mercado aí. Pra não manter um monopólio. Coisa assim. E aparentemente eles foram obrigados a aceitar mais tipos de aplicativo na App Store. E essa foi uma das consequências que pra gente é bom. Então, se você tem um iPhone. Seja novo ou seja velho. Chegou a hora. Eu espero ter ajudado. Se você tiver a fim. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que usa iPhone. Ou, no mínimo, já que assistiu até aqui. Se inscreve. Deixa o like aí pro pai. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini. Como sempre. Eu volto. Em instante.